Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Aqui no Brasil, o grande destaque do dia é para o investidor que está de olho na Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras, que acontece às duas horas da tarde. Nesse encontro serão decididas algumas mudanças no estatuto e na provisão de dividendos da empresa. Também acontece hoje o julgamento sobre os precatórios no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. A pauta é importante para a meta da fazenda de déficit zero em 2024. Outra pauta essencial para o aumento da arrecadação federal é a tributação de fundos exclusivos e offshores, aprovada ontem pelo Senado. Sobre isso, o CNN Mercado ouviu o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves. Vamos ouvir. A nova pele que trata da tributação dos investimentos no exterior, ela não inviabiliza, como alguns falaram, o tornava muito menos atrativo o investimento no exterior. Nada disso. Ela até retira essa nuvem que pairava no ar para quem ainda tinha dúvidas sobre necessidade ou não de investir no exterior. Pois bem, ela traz uma série de novidades, mas em geral uma certa isonomia, ou seja, tratar o investimento no exterior muito parecido com o investimento no Brasil. Agora é verdade uma coisa, essa reforma tributária, assim como todas as outras que a gente já passou na história do Brasil pós-88, ela só aumenta a carga tributária. E ela nasce e deriva da necessidade do governo de fechar suas contas, de fechar o seu arcabouço fiscal, de entregar o seu arcabouço fiscal. E isso só denota a situação frágil da política fiscal brasileira, das contas públicas brasileiras, o que só deveria reforçar a necessidade do investimento no exterior, da diversificação geográfica, da poupança do brasileiro. E lá fora, os futuros de Nova Iorque operam em alta, com os investidores na expectativa por dados da inflação. Logo mais será divulgado o índice de preços UPCI dos Estados Unidos. Esse é o indicador de inflação favorito do Federal Reserve. E a expectativa é de que os números confirmem a expectativa de corte de juros por lá. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá.